Eita! Alô, Alô, Alô! Listo! Aí está! Eita! Valendo! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha lá! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Olha lá! A Rouskio! Ah, ele deu uma... Jogada treinada! Ele deu um L1 quadrado! Olha lá, olha lá! Chegou! Opa! Ah, pelas barbas do Profeta! São sempre jogos difíceis. É isso mesmo! Vou deitado no chão! É... Vamos honrar a família! Pedro Palmeira! O que é que só você viu? Eu vi o gol! Disso aí eu não tenho dúvida. Deixa eu mudar o placar, Silvio! Você não mudou o placar, Silvio? Calma! Tudo da sua... Calma! Calma! Estão... Estão tudo nervosos! Ô, Silvio! O que o Silvio falou quando estava caçando? Olho no Luz! É... Eu entendi a piada! É... Tenha um celular que nunca pede comida! Ai, fome! Agora não dá nada. Agora o Piu Piu não dá nada. Meu Deus, viu? Aí ele dá. Para o Red Bull, ele dá. Quando a gente tiver a bola, é aí que nós vamos ter que mostrar o caráter. Nossa, velho. Mete aqui. Mete para o Dudu aqui. Mete para o Dudu. Vai, Dudu. Corneou, corneou. Não, não saiu. Saiu? Não. Tá, 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 crua, tá. Tá, tá, crua, tá. Tá, está, crua, tá. Esse que tá crua. Tá, tá, tá. Ai, uma caixinha. Vai comer a carne toda crua. É tatá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, 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 tá Que steak, tá, tá Que steak, tá, tá Que steak, tá Que steak, tá Que steak, tá Que steak, tá Olha o Caixinha Olha o Caixinha Caixinha está querendo virar caixote CWithout Mas que dureza Olha ali Começou Ihhhh Vai ser expulso Camisa de força nele Vai ser expulso de novo Vai ser expulso mesmo Vai ver Aqui dá raiva Todo bem que ele tem que reclamar Mas não pode exalmbitar Olha lá, outro cacete, malandro. Tudo bem, não pode exorbitar na reclamação. Eu e meus homens estávamos apenas nos defendendo dos ataques deles. Olha lá, vem o Palmeiras, olha aí. Já para trás, não lança. Ai, ai! Não é minha hora! Não é minha hora! Olha agora, segura o gol. Olha a velocidade, a velocidade. Olha a velocidade, olha a mudança de jogo. Ah, caramba. Eu tenho que se frontar dentro de campo, eu não estou sentado numa cadeira com um microfone como tu. Acabou a entrevista desse cara aí? Parou de falar? Porra, falou pouco. Experimente o creme de avelã do peladão. No tela. Ah, mas essa é boa. Que piada besta. Olha aí, bela bola, hein? Que bela. Para trás, para trás. Para trás. Gol. Caraca, que golaço. É do Palmeiras! Boa, boa, boa. E aí, Boleta? E aí? E aí, Boleta? Tudo bem, e você? Você está bem? Estou bem. Como é que você está? Passou bem o carnaval? Eu passei bem, quietinho em casa. Eu não passei porque o ferro queimou na hora que... Você tem muita paciência para aturar certas coisas. Ah lá, acabou. 600. Vamos ver o que vai acontecer agora. Agora é o que interessa. Agora vamos para cima dele, hein? Não, o cara acabou. 2x0 está em casa. Vai ter que entrar o soldado com o escudo. Não, vai estar em casa. Olha o Everton agradecendo a vitória. É a tropa da voltagem, né, Bola? Tropa da voltagem? É, o pessoal do short. O Pal é um clássico. Vamos parar de falar besteira aqui. É melhor. Passa para o Zé. Vira comigo, do Rebê!